Música Magia no ar, alegria pintando, bolota chegando! Vem, vem, vem cá! A magia está no ar, bolota e companhia já chegou, o mundo mágico começou! Vem, vem, vem cá! A magia está no ar, bolota e companhia já chegou, o mundo mágico começou! O mundo mágico você vai ver, jogos e diversão, crianças na TV, muitas brincadeiras para fazer! É hora de brincar, hora de dançar, hora de pular! Jogue as mãos para cima, dá um brinco, hora de festejar! Vem, vem, vem cá! A magia está no ar, bolota e companhia já chegou, o mundo mágico começou! Vem, vem, vem cá! A magia está no ar, bolota e companhia já chegou, o mundo mágico começou! Olá, amiguinhos! Sejam todos bem-vindos a mais um Mundo Mágico da Bolota! Obrigada a todos os amiguinhos que estão aqui hoje para fazer as brincadeiras no nosso Super Domingo Mágico! Agora sim, amiguinhos, chegou o momento da gente começar o nosso primeiro jogo de hoje no Mundo Mágico da Bolota! E se chama Gosta e Não Gosta! Isso mesmo, sabe como é que se joga isso? A gente vai ter uma bola, né, cenourinha? E o cenourinha hoje aqui no Mundo Mágico da Bolota, mais uma vez, dando o ar de sua graça, né, cenourinha? Olha só, a gente vai jogar a bola para cima, não é mesmo? Isso, aí quem conseguir pegar a bola, vai falar para a gente, para a Bolota e para você que está aí de casa, o que gosta e o que não gosta, além de dizer o seu nome e a idade. E você, amiguinho, vai brincar junto? Pode ser? Então lembra aí, o que você gosta e o que você não gosta, combinado? Vai falando para o pessoal de casa para eles conhecerem bem você, combinado? Vamos ver como é que está a galera aqui? Vamos lá, atenção, preparou? Vai, cenourinha, joga a bola, vamos ver quem pega! Vai, 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 vai! Aê! Atenção, amiguinhos, vamos ver quem pegou a bola. Fala o seu nome. Lauana. Lauana. Lauana tem quantos anos? Cinco. Cinco anos. E a Lauana gosta de? Ver TV. Ela gosta de ver televisão e não gosta de? Brincar. Não gosta de brincar? Mesmo? Não gosta de brincar, olha só! Muito bem, muito bem. Vamos respeitar a amiguinha, né? Lauana, é sua vez. Joga a bola para cima, vai! Oh! Pegou! Vamos lá! Vamos ver agora esse amigo aqui. Meu nome é Gabriel, eu tenho nove anos, eu gosto de assistir televisão e não gosto de fazer a tarefa. Não gosta de fazer a tarefa e gosta de ver televisão, né? Muito bem, vai lá Gabriel, mandou bem, vai! Joga a bola! Pegou! Vamos ver agora. Vai! Eu sou a Maikele, tenho dez anos, eu gosto de brincar e não gosto de ficar em casa parada. Muito bem, não gosta de ficar em casa parada. E você, amiguinho? Não gosta de quê? Vamos lá, joga a Maikele! Oi! Aí! Vai! Eu sou a Dandara, eu tenho seis anos, eu não gosto de fazer tarefa e eu gosto de assistir TV. Muito bem! Ela gosta de ver televisão e não gosta de fazer a tarefa. Joga a bola! Joga a bola, Dandara! Oi, oi, oi! Lauana já pegou, já se apresentou. Passa para um amigo que não foi ainda, Lauana. Quem não foi ainda? Isso, essa amiguinha aqui, vamos lá. Como é o seu nome? Eu gosto de brincar e eu gosto também de tomar pule. Ela gosta de brincar, gosta de tomar pule e não gosta de fazer o quê? Porque você não gosta. Ver televisão. Você não gosta de ver televisão? Olha só! E o seu nome? Fala para os amiguinhos de casa que querem saber o seu nome. Sara. E quantos aninhos que a Sara tem? Três. Três aninhos, é isso aí. Muito bem, Sara. Joga a bola para cima, vamos ver quem vai pegar. Ai, olha só, mais uma amiga aqui do Mundo Mágico da Bolota. Meu nome é Fernando, tenho dez anos. Eu gosto de brincar e não gosto de ir para a escola. Não gosta de ir para a escola com dez anos? Ai, ai, ai. Vamos respeitar, né, amiguinhos? Joga a bola, vamos ver, vai. Ai, mais uma amiguinha, vai. Meu nome é Carol, tenho sete anos, eu gosto muito de aparecer no programa mágico da Bolota e eu não gosto de fazer a tarefa. Muito bem, olha, viu que legal, ela gosta de vir gravar os programas aqui com a Bolota, né, aparecer na televisão, isso é muito legal. E não gosta de fazer a tarefa, né? Então, joga a bola para cima, vamos ver quem vai, quem vai. Ô, ô. Divide, pronto, vem para cá, amiguinha, vem para cá. Olá, muito bem, fala o seu nome. Meu nome é Fernanda, eu gosto de vir televisão, gosto de vir no mundo da Bolota, não gosto de fazer a tarefa. Da escola? Que linda, né, gente? Olha só, muito bem, ela gosta de vir ao mundo mágico da Bolota e não gosta de fazer a tarefa, né? Olha só, agora a gente vai fazer uma nova brincadeira dentro de alguns instantes, já voltamos. Brincar, sorrir com a Tric-Nic, Tric-Nic, a vida é diversão com a Tric-Nic, com a Tric-Nic a banda tem mais emoção, e com o estilo conquistar seu coração, Tric-Nic, alegria e cores, Tric-Nic. Inglês for kids and teens and a teddy, teddy bear, teddy bear, facebook, game, love, web, save my planet, o mundo fala inglês e o seu inglês está na teddy. Teddy bear, teddy bear, you need it, you got it, entenda o seu mundo, venha estudar na teddy. Teddy bear, teddy bear, teddy bear, teddy bear, uma escola de inglês única, especializada para crianças e adolescentes. Procurando um carro ou uma moto? O Vale Auto Shopping tem uma opção que cabe no seu bolso. Motos a partir de R$ 3.000,00, carros populares a partir de R$ 15.000,00, caminhonetas a partir de R$ 35.000,00, carros de luxo a partir de R$ 60.000,00, os melhores veículos da região em um só lugar. Vem pra cá, o carro que você procura está aqui, agora aberto de domingo a domingo. Vale Auto Shopping, o shopping do carro. BR 470, quilômetro 54, Blumenau. Ok, amiguinhos, agora a gente vai fazer um jogo super legal, que é aquela música do Elefante Colorido, que todo mundo adora, está nas festas com a Bolota, super brincando, né? É pra saber as cores. Vamos lá, vamos ver se a Bolota já aprendeu. Será que não? É legal, né? Estão preparados? Professor Elefante Colorido, pode entrar! Seu Elefante Colorido, ele é o professor. Quem quiser saber, pode aprender, tem que encostar na cor que ele fala. Atenção, escuta, lá vem ele. Atenção... Ele chegou, professor! A cor é... Sim! A... 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 Amiguinhos, ameba é ameba! Ah, não, suas sopetas, não sabem nada! Eu errei! A cor é amarelo! 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 Dançando, vai! Elefante Colorido, ele é o professor. Quem quiser saber, pode aprender, tem que encostar na cor que ele falar. Ele voltou, vamos lá, amiguinhos de casa, vai, escuta! Atenção! A cor agora é... Eu sei, eu sei! Ver! 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 Não, não! É verdura, é verdura! Não, não, vocês vêm à escola só para o recreio. A cor, vão ver, é verde! E verde! Quem gosta a cor no verde, vai, o dedo no verde, lá você não iria ter. Seu elefante Colorido, ele é o professor. Quem quiser saber, pode aprender, tem que encostar na cor que ele falar. Vamos lá, atenção, ele voltou! Atenção, atenção! Sim, professor querido! A cor agora é... Eu vou acertar! As! As! Amiguinho! Azedo! Azedo é a nota que eu vou dar para vocês! E rir outra vez! A cor é azul! Azul! Seu elefante Colorido, ele é o professor. Quem quiser saber, pode aprender, tem que encostar na cor que ele falar. Lá vem ele! Ele voltou! Atenção, atenção! Sim, querido professor! A cor agora é... Lá! Eu... Lá! Lá! É uma lata, é uma lata, gente! Ah, lata é o que eu vou colocar na cabeça de vocês! A cor é laranja! Já, 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 já! Seu elefante Colorido, ele é o professor. Quem quiser saber, pode aprender, tem que encostar na cor que ele falar. Lá vem ele, agora ele tá bravo! Atenção, atenção! Sim, professor! A cor agora é... É, eu vou acertar agora. Amiguinho! Rô! 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 Rosbife! Rosbife! Ah! Não tem jeito mesmo! É roxo! Desculpa, era roxo! Era roxo! Seu elefante Colorido, ele é o professor. Quem quiser saber, pode aprender, tem que encostar na cor que ele falar. Quem quiser saber, pode aprender, tem que encostar na cor que ele falar. Muito bem, muito bem! E a gente já volta com mais uma brincadeira. Amiguinhos, a nossa brincadeira agora é batata quente. É bem legal esse jogo. Olha só, a Bolota escolheu uma bolinha e você pode pegar a sua bolinha que você tem em casa. E ela não vai ser mais uma bola, vai virar uma batata, né amigos? E ela vai estar muito, muito quente. Se ficar na mão, ela queima, né cenourinha? Então a gente tem que passar rapidamente na mão de cada amigo. Enquanto isso, a gente vai ter uma jogadora que vai ficar com os olhos fechados, que vai ser a Maikele. E quando ela falar queimou, quem tiver com a bolinha na mão que é a nossa batata, vai ser quem vai fechar os olhos, pra brincadeira continuar. E a nossa brincadeira tem outras versões junto, que você também pode criar na sua casa. A gente vai falar batata quente chorando, gargalhando, bem baixinho. Bem alto, né cenourinha? Bravo! Bem molenga, vocês vão se divertir um monte. Vamos ver como é que é o jogo? Vamos lá? Maikele prepara, gira. Gabi encosta mais na Bolota, encosta mais aqui. Preparou? Olha que não é mais uma bola, é uma batata. Ui, tá quente! Batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, batata... Queimou, queimou, a Maikele falou queimou. Foi no cenourinha! Gira a cenourinha. Maikele, vem aqui pro ladinho. Assim, vamos lá, começou, começou. Batata quente, batata quente, batata quente, batata quente. Batata quente, batata quente, batata quente, 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 batata quente, 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 quente. Queimou, queimou, foi nela, foi nela, foi na amiga. Girou, agora sim. Batata quente, gargalhando, vamos lá. Vai! Batata quente, batata quente, batata quente, batata quente. Batata quente, batata quente, batata... Ah, cenourinha! Foi no cenourinha, não foi? Foi no cenourinha. Eu tava de olho, você também viu, amiguinho de casa. Vamos lá, atenção. Cenourinha, segunda vez, na terceira apaga mico. Batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, batata... Queimou, amiga! Amiga, gira. E agora a gente vai falar, junta mais aqui, junta mais os dois. Batata quente agora sabe como é que é? Bem alto? Bem alto, bem alto. Pode ser? Vamos lá. Batata quente, batata quente, batata quente. Queimou, queimou no Gabi, foi no Gabi, eu vi, eu vi, eu tava de olho. E agora vai ser batata quente bem bravo. Vamos lá. Amiguinho de casa sabe fazer uma voz de bravo? Vamos lá. Franze a testa. Aquela é quando o papai vem dar uma bronca na gente que a gente faz as coisas erradas. Batata quente, batata quente, batata quente. Queimou, queimou, queimou. Foi aqui, né? Foi ela, segunda vez, vai pagar mico. E agora batata quente baixinho, vamos lá. Batata quente, batata quente, batata quente, batata quente, batata quente. Queimou, queimou. Segunda, segunda, vamos lá. Agora batata quente vai ser, vai ser. Ah, molenga, bem molenga. Vamos lá, bem molenga. Batata quente, batata quente, batata quente. Queimou, queimou na Maikele? Ui, quase que foi na bolota, né? E agora vai ser batata quente na língua do O. Botou, tocou, tocou, botou, tocou, botou, tocou, botou, tocou, botou, tocou. A Gabi, foi o Gabi, foi o Gabi. Gira, gira, gira. Agora vai ser a batata quente na língua do I. Sabe como é que fala? Amiguinho, você sabe falar na língua do I? Fala assim, ó. Bititi quente. Vamos lá, bititi quente, vamos. Bititi quente, bititi quente, bititi quente. Terceira, é a terceira. Ih, olha só, quando faz a terceira vez que queimou, pode pagar um mico, né? O que será que a amiga faz pra nós? Imitar uma galinha. Uma galinha, uma galinha, pode ser uma galinha, legal, né? Vai, amiguinha, vira lá pra mamãe em casa, os amiguinhos faz. Faz uma galinha, vai. Cacá, 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 aê! Que folia, o lugar perfeito para a sua festa. Vem pra cá no Que Folia, faz a sua festa de aniversário. Aqui você tem todos os brinquedos, alimentação é incluída, você faz a sua festa do começo ao fim. E melhor ainda, você também é um convidado da festa, sabe por quê? A equipe Que Folia prepara tudo com muito amor, carinho e competência. Vem pra cá, Que Folia, o lugar perfeito para a sua festa. Adoramos estudar no Espácio Bambinho. Você gostaria de contar com o grupo da Bolota na sua festa ou evento? Performances artísticas, locação de brinquedos, mesas e cadeiras e toda a estrutura. Bike door, caricaturista, o que você precisa, Bolota e Companhia Show leva até você. Ligue agora, 3339-1880. Bolota e Companhia, mais alegria para a sua festa, animação e diversão garantida. Oi, amiguinhos! Olá, amiguinhos! Sim, cenourinha, pois não? Pois não, Borra. Eu agora vou fazer um pirniquique. Mas é piquenique, Bolota. Ah, é que eu não sei falar piquenique. Mas você acabou de falar? Eu falei. Falou sim, né, amiguinhos? E que escapulito. Bem, eu vou fazer um pirniquique aqui. Bolota, mas é piquenique. Ah, é que eu não sabo falar piquenique. Bolota, de novo, não é eu não sabo, é eu não sei. Amiguinhos, o cenourinha também não sabe. Eu não quis dizer isso, Bolota. Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Orelhas atentas, você vai entender. Ah, Bolota. Eu vou fazer um piquenique. Você quer vir junto, cenourinha? Eu quero, o cenourinha quer ir junto. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou dividir algumas coisas do meu piquenique com você. Você não trouxe lancheira? Eu não trouxe nada, Bolota. Então tá. Cenourinha, me ajuda a montar o nosso piquenique? Ajudo. Espera aí, tá, amiguinho? É que eu tô meio atrapalhada. É que a mamãe da Bolota preparou a minha lancheira. Pega, cenourinha. Olha, grande, Bolota. Agora a gente vai esticar bem no chão, tá, cenourinha? Tá bom. E daí a gente tem que ir em cima da toalha pra fazer o piquenique, vai. Mas não era pra ir em cima da toalha? De novo. De novo. No três. Um, dois, três e... Pula, cenourinha. Agora sim, Bolota. Me deu uma fome esse esforço todo. Calma que eu já vou dividir. Uma fome, amiguinha. E eu já vou dividir o lanchinho por certo. Ai, que gostoso. O lanchinho, eu adoro o lanchinho. Cenourinha, você é bem guloso, né? Cenourinha é bem guloso. Eu tô bastante fome, Bolota. Um lanchinho por cenourinha. Ai, obrigado, Bolota. De nada. O meu lanchinho. Guarda na fome. O que mais tem aí, Bolota? Sucinho. Sucinho? Mas primeiro eu tomo, porque eu só trouxe um copo. Mas eu tô com uma sede. Sede, eu vou não tomar. Depois eu dou o suco pra você, tá? Tá bom, Bolota. Então agora... Um suquinho gostoso. Agora sim, eu vou comer o meu lanchinho. Então, com uma sede, uma sede. Quem foi que tomou o suco da Bolota? Você? Olha, amiguinha, ela levantou o dedo, ela disse, foi ela. Foi você também de casa? Bolota, tomaram o teu suco, Bolota. Tomaram o meu suco, será? Mas quem será que foi? Fui ele. Não, eu vou botar de ele. Coloca de novo, Bolota. Eu vou botar de novo. Tá furado esse copo, Bolota. Olha, Senoninha, não foi você, né, Senoninha? Não, claro que não, Bolota. Eu nem tô com sede. Senoninha, quer mais guardanapo? Pode ser, Bolota. Tá bem. Agora eu vou tomar de novo o meu suco. O suco. O suco. É hora de brincar, é hora de alegria. É só acompanhar. Quem fez isso com o meu suco? Ele! Ele! O cenourinha. Cenourinha. O que foi, Bolota? Você tomou o meu suco no nosso piquenique. Eu? O cenourinha? Eu comi o meu lanchinho que você deu, mas eu não tomei o suco. Tá, cenourinha. Eu vou preparar um suco bem gostoso pra você. Ai, que gostoso, Bolota. É, bebê. Eu tenho uma surpresa com o cenourinho. Adoro suquinho. Vou preparar o suquinho gostoso com o cenourinho. É hora de brincar. Porque ele é bem quinto. Ele ganhou o ranchinho da Bolota. E agora... Hoje tá o rosto todo lindo. Pronto! Aqui tá o suquinho que eu vou dar pra você. Mas antes, eu vou tomar o meu suco bem gostoso. Ai, eu vou tomar. Ai, que maravilha. É hora de brincar. É hora de alergia. É só acompanhar. Bolota! Cenourinha! Você me enganou, Bolota! Também, né, cenourinha? Você tomou todo o meu suco e eu ainda dividi ele com você, sua sapeca de melão. Assim não vale. Como não? Não vale. Eu achei que era suco. O cenourinho, o que você fez com os guardanapos? Ah, eu coloquei no chão, Bolota. Não, não pode. Mas por que não pode jogar os lixos no chão? Cenourinha, sabia que no dia 5 de junho é o Dia Internacional da Ecologia? Ai, o cenourinha não sabia, Bolota. Que legal! É, e daí? Mas, Bolota, o que isso quer dizer? Isso significa que a gente deve saber a cuidar do nosso planeta. Mas, ô Bolota, explica pro cenourinha como é que o cenourinha faz pra ajudar a cuidar do planeta, da natureza. Assim, cenourinha, a gente tem que colocar os lixos nos seus devidos lugares. Essa é apenas uma das condições de a gente ser ecologicamente correto. Ah, Bolota, agora eu já entendi. E assim, a cada lugar que a gente vai por aí, como hoje no nosso piquenique, já tem umas lixeiras especiais, tá vendo? Agora o cenourinha viu. É, então nas escolas tem, nos grandes parques tem, e aqui no nosso piquenique também tem. E a gente só não deve espalhar os guardanapos como você fez. Mas, ô Bolota, o guardanapo eu coloco em qual? O guardanapo, quando ele está usado, ele é um recheio. Vai nessa lixeira aqui. Posso colocar, Bolota? Vamos lá. Isso mesmo! Ah, ficou até mais bonito agora nessa toalha. E o meu lanchinho que eu não acabei de comer, eu não quero mais, não vai dar para levar para cá, mas você também pode colocar. Aqui também, Bolota? É, recheio. Volta a lutar. Pronto! A nossa garrafinha de suco também, que acabou que você tomou todo o meu suco, eu não tomei nada, né? Vai comer de plástico. Vai lá no lixeiro que é plástico. Ah, o vermelho, né? Isso! Tem mais lixo aí, Bolota? Tem. Não, acabou. Mas se tivesse o papel... Ah, tem aqui, ó. Ah, tem papel que você me enganou, que era suco. Tem, eu botei confete. Ah! Confete você pode despejar ali com papel. Papel. Pronto. Pronto! Legal. E agora sim, dessa forma a gente está ajudando a nossa natureza. contribuindo para o nosso mundo, para o nosso planeta. Obrigado por me ajudar a cuidar da natureza. O Senorinha não sabia, mas agora que o Senorinha sabe, o Senorinha vai cuidar da natureza também. Isso mesmo. E você, amiguinho de casa, o que você está fazendo para cuidar da nossa natureza? Sua festa só fica completa com os produtos da Confeitaria Zuki. Linha completa de salgadinhos, docinhos, bolos e tortas que deixarão seus convidados com água na boca. O que está esperando? Ligue agora 3332-7222 e encomende estas delícias para a sua festa. Brinca, sorri com a Trikiniki. A vida é diversão com a Trikiniki. Com a Trikiniki a moda tem mais emoção. E com o estilo conquista seu coração. Trikiniki. Alegria e cores. Trikiniki. Descubra uma forma divertida de aprender. Na Escola Algodão Doce, seu filho recebe muito carinho e toda didática com apoio do Sistema Positivo de Ensino. Com aulas em inglês e informática em um ambiente climatizado. Escola Algodão Doce. Educação, carinho e proteção. Pense bem. Nós falamos muito de ecologia. Dizemos que é preciso cuidar da terra para que ela não morra. Mas na verdade a gente tem que cuidar da terra para que as pessoas não fiquem doentes e não morram antes da hora. Se acabar a vida na terra, ela vai continuar rodando no espaço como sempre. Nós, os humanos, é que perderemos não só nossas vidas, mas esse fenômeno incrível que é a vida. Ai, ai, amiguinhos. Foi muito legal o nosso domingo hoje, né? E olha, agora a Bolota tem aquela notícia bem triste para dar, né? É que o programa chegou ao final. Mas não fica triste não. Nem você ir de casa, sabe por quê? Domingo que vem tem mais! Vamos embora agora e até o próximo domingo! Uma pitocca da Bolota! Tchau, tchau! É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a...